E aí E aí E aí E aí E aí Quase não dá recuo Não Vai lá Vamos ver Pode por aqui Encosta aqui Caralho Bicho Está um pipoco Bicho Com certeza E aí E aí E aí tem aí E aí Fumaça do caralho, legal né cara, cara, aqui ó, é uma compulsão animada, parece que é um negócio, pra caramba, tá pegando fogo no bagulho aqui, isso aqui é muito gostoso cara, esse, o handle egométrico aqui que você colocou, ah esse daqui né, o, o, olha a fumaça, não dá pra ver a fumaça, você tá fumando, fumegando, esse, esse grip da Hulk né, bem melhor né, é, a tiazinha ali achou que eu tava fazendo, tava dando rajada, aonde, mas eu não tava dando rajada, tava dando um, dois, três, quatro, é, não é que é muito, com a dona, não, alguém do meu lado tava falando, ah, eu achava que não podia dar rajada, não, é que esse daí é, é muito forte cara, Incomoda quem tá do lado, eu vou atirar com esse aqui agora